Tudo se deu entre corres e fitas Parando a pista e até em noites de farra Sabe quando a esperança infesta Vontade domina e a paixão se alastra Tua mira estilhas ou minha vitraça Caiu o escudo de defesa do meu astral Teu nome pichou minha praça central Declarei o passe livre total Acesso permanente e restrito A melhor e a pior versão do meu ser Quero acontecer com você Tá na tua tez Toda insensatez do amor Se estamos a sós Quando estamos a sós Toda insensatez do amor No seu tom de voz Toda insensatez do amor Só quero eternizar esse momento Que é pra gente nunca mais duvidar De todos esses lances tão intensos Que fazem crescer Que nos fizeram querer mudar Desafiando o sentimento pelo tempo Encontrei alguém em quem eu posso confiar Nosso afeto manifesto Nessa festa particular Desafiando o sentimento pelo amor Toda insensatez do amor Estamos a sós Estamos a sós Quando estamos a sós Coração vai resistir Coração na liderança Avança Alcança Abraça A causa Somos asa Somos casa A gente junto É brisa É brasa Nosso afeto É manifesto Não adianta reprimir Sentimento Tão honesto Sei que vai resistir Coração na liderança Avança Alcança Abraça A causa Somos asa Somos casa Somos casa A gente junto É brisa É pra asa